Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. A segunda condição é o pessoal fazer pontos e fazer as coisas certas. Não é? Eu pergunto o seguinte, algum de vocês já convidou alguém e essa pessoa logo depois parou de fazer ponto? Não, eu não pedi para todo mundo levantar o braço. Todo mundo levantou o braço. Por que razão? Porque todos nós temos gente nessa situação. Não é isso? Então, o que pode ser? Pode ser uma coisa excepcional. A pessoa entrou, no dia seguinte o chefe chamou, disse que ele estava sendo nomeado gerente geral na Austrália e ele partiu para a Austrália e parou de comprar. Óbvio, isso pode acontecer. Só que não é? É muito raro isso aí, não é? O mais comum não é isso. E esse é um ponto crítico que eu queria contribuir para vocês. Você sabe por que provavelmente ele parou? As pessoas que vocês convidaram estão preparadas? Vocês querem ouvir o melhor possível de mim para poder crescer bem, não é isso? Sabe por que, que razão que ele parou? Por sua culpa. Você que é responsável por isso. Entendeu? A primeira coisa que a gente tem que raciocinar assim é o seguinte. Quando você tiver alguém que não está comprando, não está fazendo as coisas que devia estar fazendo, pare de pensar dizendo o seguinte, qual é o defeito dele? E comece a pensar o seguinte, onde eu não fiz alguma coisa que fez com que ele fizesse assim? Ponha em você a responsabilidade. Para de atribuir ao outro essa responsabilidade. As pessoas que se associam a Emoe, elas têm que ter um começo certo, um começo correto. E o grande problema é que esse começo correto depende de quem? Do patrocinador, daquele que convidou o indivíduo. E o patrocinador não está preparado, não está treinado, não está em condições de fazer um bom começo da pessoa nova. E ele não está em boas condições por que razão? Porque ele não foi bem preparado e bem estruturado quando ele entrou. E por que ele não foi bem preparado e bem estruturado quando ele entrou? Porque a pessoa que o convidou não estava bem preparada, estruturada para convidar. Entendeu? Nós estamos fazendo um processo que é a coisa mais forte que tem na Emoe, que se chama duplicação. E a duplicação que nós estamos fazendo é uma duplicação insatisfatória, uma duplicação limitada. Eu vou propor para vocês, a partir de hoje, porque eu quero um montão de diamantes, não precisa ser só aqueles que jogam futebol, não, viu? Podem ser vocês todos, podem ser diamantes. E vocês sabem, aqui tem uma boa quantidade de gente, vamos dizer, 100, 150 pessoas. Na Coreia tem mil diamantes. Ficam 20, 10, 20 diamantes por mês, mais ou menos. Então, dá para aguentar vocês todos sendo diamantes aqui, certo ou não? Então, se vocês todos querem ser diamantes, eu vou fazer uma proposta. Vamos entrar no processo da duplicação perfeita. A gente usa essa expressão, ela é uma expressão um pouco forte, porque assim ninguém é perfeito, etc, etc. É verdade, mas vamos admitir que perfeito no processo, aqui significa o seguinte, buscar a perfeição. Existe um livro conhecido de um autor muito bacana, e tem vários livros, um deles se chama assim, o ser excelente, tem em espanhol, não tem em português. Chama-se o ser excelente. E ele diz aí no livro o quê? Procure ser excelente, não procure ser bom. Procure ser excelente, extraordinário, maravilhoso. Então, a proposta que eu estou fazendo é o seguinte para vocês, aqui. E lembre-se do seguinte, vocês são o grupo pequeno que vai ser um grupo monstruoso mais tarde. E vocês vão ser um grupo monstruoso tão mais rápido, tão mais grande, tão maior, que dependendo da atitude que vocês tomarem. Então, procurem ser excelentes, procurem fazer a entrada melhor possível. E eu perguntaria o seguinte, como é que é a entrada correta? Como é que é o jeito certo de entrar? Vou falar agora justamente isso, como é que é o jeito certo. Primeira coisa, você tem que avaliar as necessidades da pessoa. Necessidades e desejos. Deixa eu explicar o seguinte. No passado, a Emwey teve um padrão assim. Você fazia desse jeito as coisas e era sempre igual. Hoje em dia, você tem que ser diferente. A Emwey é diferente. Hoje em dia, você tem que conversar com alguém e a primeira preocupação que você tem que ter para poder dar a ela a resposta e para poder ajudá-la, para poder patrocinar ela, você tem que descobrir o quê? Quais as necessidades dela? Por exemplo, lembra-se que eu falei de uma pessoa, por exemplo. Vamos supor que ela está se afogando. Ela está se afogando. Aí você chega lá e diz assim, olha, o que você acha de você comprar um Mercedes novo, zero quilômetro? Tem uma boa proposta, eu vou dar um jeito de você comprar um Mercedes. Ele está se afogando lá. O que você acha que ele está interessado? O que ele quer naquela hora? Uma corda. Pelo amor de Deus, me dá uma corda. Não venho com essa bobagem de Mercedes ou o que quer que seja. A necessidade dele naquele momento é resolver uma coisa imediata e crucial. Antigamente a gente dizia assim, convide as pessoas que são do seu nível de melhor. Alguém lembra disso? Hoje em dia a gente diz o seguinte, só convide assim, as pessoas que são melhores do que você em nível econômico, por exemplo, as que têm o mesmo nível econômico que você tem e as que têm menos nível econômico que você tem. Só esses três grupos. Ou seja, ninguém está fora. A EMOE de hoje permite que todos tenhamos uma maravilha de solução. Todos resolvamos as suas necessidades a curto e a longo prazo. Então a primeira coisa que você tem de descobrir em uma pessoa quando você está convidando, conversando com ela, é descobrir as necessidades dela. Agora, notem o seguinte, inclusive eu estou notando que muita gente não está notando. Claro que vocês têm uma memória excepcional, mas provavelmente vão esquecer alguma dessas coisas. Então, vou repetir. Primeiro, descobrir as necessidades da pessoa. Então, se ela tiver como necessidade premente, urgente, 500 reais naquele mês, não adianta você ficar falando em sonho. Não adianta você querer falar para ela que tem a convenção em São Paulo que ela não pode perder. Você tem que fazer o que em primeiro lugar? Arranjar o dinheiro de 500 reais para ela, não emprestar. Você tem que fazer com que ela, através da EMOE, ganhe os 500 reais. Entenderam ou não? Essa que é a visão. Você tem que saber a necessidade da pessoa e você tem que, em primeiro lugar, focar, centralizar, colocar todo você na solução do problema dela. Se você convidou, você é corresponsável agora para a solução dela. Não pense em outra coisa. Não faça outra coisa. Resolva o problema imediato dela, se ela tem um problema imediato. Se ela disser o seguinte, olha, eu estou muito bem hoje, etc., mas eu estou pensando em me aposentar daqui a uns 10 anos e eu quero ter esse negócio, quero ser diamante daqui a 10 anos. É completamente diferente da pessoa que está precisando de 500 reais para não morrer hoje em dia. Está certo ou não? Então, vocês precisam saber isso. Isso chama-se flexibilidade. Não era assim no passado. Hoje é assim, vocês têm que ter flexibilidade, percepção, sensibilidade e têm que se preparar para isso. Se, porventura, você orientou mal a pessoa que está entrando e se a pessoa não está fazendo o que devia estar fazendo, entre aspas, é porque você não percebeu isso. Você quis que ela fizesse alguma coisa que não atende absolutamente à necessidade dela naquele instante. Está certo? Então, a primeira coisa é isso. Necessidade, descobrir e atender as necessidades dela. Segunda coisa é o seguinte, chama-se mostrar a essa pessoa que está entrando que ela não está sozinha. Todas as pessoas que estão entrando na EMUI, elas que nunca participaram, inclusive, de EMUI, elas não sabem que nesse negócio da EMUI é diferente. Eles aprenderam na vida normal deles que eles têm que sobreviver sozinhos. Eles não tiveram ninguém ajudando. Quem sabe papai e mamãe, um irmão, um bacana, etc. Mas a maior parte das vezes, como foi? Você teve que se virar sozinho na vida, não é assim? E na empresa, como é que é? A mesma coisa. Você tem que fazer a sua parte e você que se vire. Você acha que alguém vai gastar tempo para te ajudar, para lhe orientar, para te ensinar, para fazer com que você fique melhor, etc. Ele vai estar preocupado com ele. Então, ele não gasta o tempo dele com você. Na EMUI é diferente. Isso é tão diferente que, provavelmente, você ainda não percebeu isso. Você que está aqui dentro ainda não percebeu isso. Por exemplo, eu tenho grupos que, volta e meia, eu tenho um problema. Eu tenho uma entrega, que aconteceu um galho, que eu não sei o que lá, o bônus que aconteceu, etc. Sabe o que acontece? A pessoa escreve para a EMUI com cópia para quem? Para mim. Sinésio, por exemplo. Não é, Sinésio? Então, e por que razão? Primeiro, porque a EMUI vai prestar atenção. Porque sabe que eu não deixo passar nada. Entendeu? E, segundo, eu vejo aquilo lá, eu reescrevo, chamo, faço alguma coisa imediatamente. Seja alguém lá do Recife, seja lá o Berival da Ruta, ou o Filipino Agripino, que é do grupo dele, que escreve de monte, por exemplo. Ou outras pessoas do interior, de Minas, do Elias, lá de... Não de Tuiutaba, de... Esqueci. E Patinga, não é? De Patinga, ou BH, ou de Brasília, onde for. Por que razão, gente? Eu faço isso por quê? Por que eu faço isso? Por que eu vou atrás e ajudo? É porque eu faço parte do time, gente. Eu sou do time de vocês. Esse negócio é o contrário. Na empresa tem assim, tem o presidente, tem cinco diretores, depois embaixo tem não sei quem, depois tem não sei o que lá, e tem o pessoal, a pinhãozada, que trabalha embaixo, não é? Aqui é invertido. Entendeu? Aqui é invertido. O diamante executivo, vamos dizer, que é que está lá embaixo para atender todo mundo que está lá em cima. Agora, vocês precisam se comunicar, vocês não comunicam. Aqui, por exemplo, alguém comentou, eu sou da rede não sei quem e não sabia direito. Vocês notaram ou não? Tem que saber todo mundo da rede. Entendeu? Eu sou do Goiabinha. Cadê o Goiabinha? É? Eu sou do Sebastião. É, não é? Eu sou do Sebastião. Maravilha. O Sebastião é da online do Alain? Então, o Alain patrocinou você, não é? Você que patrocinou o Alain. Ah, é, eu sei que patrocinou o Alain. Então, o Alain tem que vir aqui e tem que dizer assim, quem é meu patrocinador? Sebastião e Michele. É isso? Então, não é para dizer o Sebastião. Eles são um casal. Então, tem que falar Sebastião e Michele. Vilma. Ah, é Alain e Michele. Estou fazendo uma confusão, mas... Mas eles têm que saber isso, entendeu? Então, Alain e Michele. E tem que dizer o seguinte, patrocinado por... E que são patrocinados por... Tem que ir até onde? Tem que falar em todas as pessoas ativas que fazem parte do seu time. Tem que falar o Platina que vocês têm. Quem é o Platina aqui em Cantanduva? Não tem ainda. Mas quem é o Quasi Platina? Estevam? Estevam, não, senhor. Não é Estevam, não. Quem é? Não é o Estevam. Quem é o... Ah, Estevam e Juliana. Então, uma salva de palmas para Estevam e Juliana. Não interessa se vocês veem o Estevam nas reuniões e não veem a Juliana. Às vezes você vê o... Vamos dizer, pode ver a Vilma e não vê o Sebastião. Está vendo só? Parabéns para a Vilma. Já pode ser Platina daqui a uns meses, não é? Entenderam? Então, a ideia é como é que é. Vocês têm que falar até que chegue o Platina. No caso, Estevam e Juliana. E depois do Platina, quer dizer, sou eu, Henrique e Malene. Não é uma questão de orgulho. Não é uma questão de você... Não, eu quero ouvir meu nome, etc. Não é isso. É que tem que fixar para todo mundo que esse é meu time, gente. É esse grupo que trabalha comigo. Esse conceito, gente, não está arraigado dentro das pessoas. Você tem que pensar que é assim que esse negócio funciona. Nós funcionamos em equipe. E um diamante executivo é alguém que chegou antes e que está a serviço de todos. Tem que raciocinar isso. Alguém me chama de senhor. Está certo que eu tenho mais de 25 anos de idade. Mas senhor está lá em cima. Entendeu? É você, Henrique, eu preciso disso aqui, não sei o que lá. Me resolve isso, ajuda, não sei o que lá. Entendeu? Agora, tem que fazer isso também com o seu Platina, com todo mundo. Porque essa é uma equipe. Então, tem que usar dessa equipe. Está claro? A segunda coisa. Tudo bem? A segunda coisa. Primeira, descobrir as necessidades. Segunda, dizer que é uma equipe. Explicar a equipe qual é. E trabalhar sempre mostrando a equipe com a equipe. E criar esse conceito vocês também. Não adianta você fazer tudo. Não, eu vou mostrar o plano. Eu faço isso. Eu vendo, eu faço não sei o que. Eu falo. Só eu, eu, eu. Não. É você e o teu time. Pensa no time. Está certo? Muito bem. Terceira coisa é o seguinte. Aí, tudo bem. A pessoa, então, se associou. E ela tem que fazer o quê? Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma primeira compra. Ela não tem que fazer a primeira venda. Ela tem que fazer a primeira compra. Porque sem produto ela não pode vender. Então, vocês têm que trabalhar com ela em fazer a primeira compra. A partir desse instante, ela vai fazer a primeira compra, a primeira venda. Vai fazer treinamento. Vai fazer uma série de coisas. Certo? Sabe qual é o critério para isto tudo? Que vocês devem guardar bem? Grude com a pessoa. Grude com a pessoa. Ou seja, a gente, às vezes, faz assim. Eu patrocino a pessoa, eu oriento como é que compra, etc. Vou embora. Dali a três dias, eu pergunto. Ah, comprou. Ah, não comprou, etc. Errado. A primeira compra, você tem que fazer compra. Em princípio, com ela. Você está do lado dela. Você sabe que para fazer compra, você pode usar o cartão. Pode fazer um depósito identificado ou você pode comprar com um boleto para quem tem crédito. Não é isso? Para obter o crédito da EMA, vocês têm que mandar o contrato original assinado, mais a informação de um CPF, uma carteira de motorista, alguma coisa assim, junto, mais o documento do local, de onde você mora. Não é isso? Tem que chegar lá. Essas três coisas. Chegando lá, eles aminam, se você não tiver problemas no Serasa, eles liberam para você o quê? 600 reais iniciais. Está certo? Então, isso leva quanto tempo? Depende. Se você dormir no ponto, se você dizer para ele, olha, sabe o que você faz? Pega esse contrato e põe no correio. Já errou. Você já desgrudou dele. Ele acabou de entrar, você tem que estar grudado. Ou você vai junto com ele no correio, você vai no correio e põe nessa hora. Porque ele precisa desse contrato imediatamente chegar em São Paulo, com essas documentações. Cadê a documentação? Ah, então eu passo na sua casa, eu já pego o contrato de documentação agora, hoje à noite. Ou você falou com ele, hoje, amanhã eu passo e pego tudo isso aí com você. Tem que ser quando? Para a semana que vem? Não, tem que ser para o dia seguinte. Todas as pessoas que estão lá fora, tem uma situação que eu digo, que é uma situação de acômodo relativo. Estão acomodadas. Não quer dizer que elas estão satisfeitas, mas estão acomodadas, como eu. Eu ganhava bem, mas não tinha tempo nenhum. Eu estava acomodado, porque eu não sabia que eu tinha alternativa. Aí vem alguém e me mostra o plano. Aumentou minha expectativa. Por um dia, dois, cinco dias, oito dias, etc. Se não me mantiverem esse negócio, se eu não conseguir manter esse negócio, a minha expectativa cai. A pessoa que me convidou, se eu olho para ela e diz assim, esse cara me trouxe uma esperança. Se ele não confirmar essa esperança rapidamente, você não é mais nada para ele. Você é aquela pessoa que ele olha e fala assim, essa é outra coisa que já me veio e não resolveu nada. E por que ele tem essa sensação? Porque você largou dele. Porque você não grudou nele. Você tem que grudar e garantir que ele faça o primeiro pedido junto com você. Então ele faz o primeiro pedido por 0800, por internet, ou por telefone, ou por telefone, já falei, né? Ou pela loja, se estiver em São Paulo. Você tem que ir junto. Caramba, mas isso dá trabalho, né? Dá. Em algum instante alguém falou para vocês que para chegar a Diamante não tinha que trabalhar? Tem que trabalhar. Agora, não tem comparação o trabalho que você faz nesse negócio com o que você faz lá fora. É dez vezes mais trabalhoso do que você faz lá fora e você vai ganhar dez vezes menos, normalmente. Então vale a pena, mas você tem que estar grudado e fazer a primeira compra. Depois você tem que fazer a primeira venda com ele. A primeira venda você deve fazer com ele. Então ele vai vender, claro, o que você lhe vende, ele chega em casa. Acabou de, você pode patrocinar. Ele assinou. Foi para casa, né? E, vamos dizer, ele comprou o produto por, usando o cartão. Chega o produto em casa. A mãe dele está lá. Ele fala, mãe, compra esse produto meu. A mãe compra. Você vai dizer para ela. Ele, não. Claro que não compra. Vende tudo o que for. Só que o que tem que fazer? Você tem que estar com ele para ele ver o seguinte. O que que, primeiro, na compra, você tem que comprar as coisas certas, o que você sabe que vende melhor. Ajude-o a comprar. E, na venda, você tem que montar o melhor esquema de venda para ele, para que ele possa vender. Qual é o melhor esquema que tem mais funcionado para a maioria das pessoas? Chama-se inauguração de loja. Se a inauguração do negócio. A pessoa faz uma compra e, com 600 reais, você pode comprar 200 PVs, 200 pontos, mais ou menos, 150, 200 pontos, não é isso? E você, e não paga frete, não sei o que lá, etc, etc. E tem um desconto de 30%, como passar de 500 reais, tem um desconto de 30%. Então, chegam os produtos e inaugura a loja para ele. Você faz aquela reunião em casa, pede para ele convidar pessoas e vende naquele dia. Alguém me contou aqui hoje, que fez uma inauguração, outro dia, e convidou quantos? 16 pessoas. Como é que é? 16? Quem é que me contou? 16 pessoas. Fala lá quem me contou. Convidou 16 pessoas para sexta-feira, né? Uma sexta-feira foi a primeira reunião. Aí você marcou logo uma semana seguinte uma outra. E convidou amigos e convidou? E quantos, mais ou menos? Umas 20, 25 pessoas. Tem que ser assim. Você convida o quê? Os seus amigos. E tem gente que diz assim, mas a minha casa não é muito bonita. Eu não quero convidar a minha casa. Falei, não, mas você não vai convidar o presidente da república, ou eu não sei quem. Você vai convidar os seus amigos. Se os amigos nunca foram à sua casa, ah, eles vão. Então, é eles que você vai convidar. Então, usa a sua casa, deixa de bobagem. Está certo? Na casa? Está certo? Então, você veja o seguinte. Você tem que fazer a primeira venda com ele, ou ajudá-lo a fazer a venda, ou montar a inauguração da loja. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer os primeiros treinamentos. Que treinamento que tem que fazer? Alguém tem que treinar alguma coisa? Vocês sabem. Vocês já fizeram e, portanto, veja bem, de novo. Se você olha que ele não está fazendo as coisas, eu falo, ele não está fazendo as coisas. A pergunta é, você já fez? Você já fez algum treinamento da Emoe? Ou presencial? Ou online, no site? Você já fez? Quem já fez algum treinamento aqui? Então, uma boa quantidade fez. Uma boa quantidade não levantou a mão, quer dizer que não fez. Então, existe, por exemplo, no site, um vídeo de 10 minutos chamado, Bem-vindo a Emoe. Todos que entram, todos que entram, deviam assistir esse vídeo de 10 minutos. E você deve fazer o quê, então? Você chega, você tem um computador, a pessoa tem, se não tiver, vai em uma lan house. E você pega, chama lá, em minha oficina, meu escritório, chama lá no local certo, tem que saber onde é que é, tem que ir atrás e aprender. E chama lá, clica, Bem-vindo a Emoe, vem, você assiste o vídeo. 10 minutos. É muito importante esse Bem-vindo a Emoe. Segunda coisa importante de treinamento, o que é? Tem um outro lá, que é um treinamento, que pode levar uma hora, duas horas, depende de quanto tempo você vai gastar, que chama-se Apresentando a Oportunidade de Negócio. Lá conta como é que você mostra o plano de um modo geral, os dados desse negócio de um modo geral. Então, você assiste isso daí. A pergunta é, você fez isso, você ensinou isso à pessoa que entrou? Não. Ah, mas ele não está comprando o produto. Mas não está comprando porque você não começou com ele direito. Essas coisas todas são importantes se você começar. Mas você entendeu bem, não é para fazer tudo de uma vez. Você tem que descobrir primeiro a necessidade. E tem que atender a necessidade. E depois você vai fazendo isso paulatinamente. Entenderam ou não? Tudo bem? Então, esse é o primeiro treinamento. Aí, a pessoa deve ouvir o quê? Veja, ela tem que fazer isso ou não? Não. Ninguém tem que ser diamante. Só pode ser diamante. É uma opção de vocês. Você quer ser diamante ou não? Então, você vai ouvir ser diamante. Nem eu conheço, nem o Peter e Eva, quando perguntaram para eles, eu não estava no seminário, porque eu estava no exterior, mas alguém perguntou para eles, né? Ele não viu ninguém chegar diamante que não tenha ouvido o CD e estado em eventos. O Lau Coroa, embaixador que ganha não sei quantos milhões de dólares por ano. Quer dizer, eu acho que ele aprendeu alguma coisa na vida. E ele ensina para a gente, só que a gente não ouve. A gente tem aquela visão um pouco, por exemplo, eu sou professor da Poli, né? Aposentado agora. Mas professor de pós-graduação da Poli, da Economia, da Administração, de aula na FEI, não sei onde. Quando eu entrei nesse negócio, eu tenho até um CD que alguém estava me lembrando, que era uma fita ainda, o rinocéfalo cardíaco, ela é antiga, em que eu digo isso. Que a minha dificuldade foi que eu queria dar as minhas ideias sempre. Porque, afinal de contas, a minha vida inteira na universidade era isso, eu tinha que dar as minhas ideias, eu não posso copiar a ideia dos outros. E chega nesse negócio o seguinte, está tudo montadinho para você. Você não precisa ficar inventando. Aproveita aquilo que tem e ouça a experiência dos que vieram antes. Então, ele falou isso, eu não discuto. Se o homem é crown and best, eu não sou, eu sou um mero diamante executivo. Vou discutir com o coroa embaixador, pô. Entendeu? Agora, qual é a minha experiência? A mesma que ele. Ninguém chegou sem ouvir CD. Então, o que é que acontece? Tem que ouvir CD, caramba. Tem que ouvir CD. Está aqui, olha. Não é isso? Tem CDs. Claro que você pode ouvir alguns, você ouve uma vez, ou duas. Às vezes, eu ouve 30 vezes. Eu ouço alguns deles 30 vezes. Por exemplo, eu ouvi um deles chamado de Fabian Reide. Alguém ouviu do Fabian Reide? Algumas pessoas aqui, cinco, seis, sete, ouviram. Os demais, não. O Fabian Reide é um diamante de barbados. 270 mil habitantes. O país. Grande ou não? Ele era analfabeto. Analfabeto. Até os 18 anos de idade. Aos 18, ele entrou na Émoe. E ele, pela Émoe, foi aprendendo a ler e escrever. E aos 27 anos, ele se considerou letrado. Porque ele sabia ler e escrever. Ele é diamante. Ele mostrava num vídeo, dizendo o seguinte. Este era eu e este sou eu. Entendeu? Ele morava numa casa em que era com vários irmãos e a mãe só. O pai não estava. A mãe. E com todo o esburacado no chão, passando o ratinho, o barato, etc. Lá por baixo da madeira que tinha os buracos. Ele morava lá. Até que a mãe não conseguiu nem pagar o aluguel nem daquele barraco rebentado. Então, ela foi morar com uma outra senhora, uma prima. No outro barraco igual, só que eram agora três, ela, a prima e um filho da prima. No mesmo barraco horrível e uma sala só, um local só. Para todo mundo. Aí, o que aconteceu? A prima faleceu. E é o que aconteceu aí. Ela ficou lá cuidando de todas as crianças, inclusive do filho da prima. E essa senhora, que é a mãe do Fabian Reide. Você imagina, o dia que ele parou depois de trabalhar, etc. Ele conta que ele saiu lá, ele tinha embarbados. Ele diz assim, quando apareceu um carro com um batedor entrando, alguma coisa aconteceu. É o presidente, é o ministro, não sei quem. E o pessoal, amigos dele, arranjou um carro bacana, um batedor, para chegar lá no último dia de trabalho dele. Foram receber. E ele, quando saiu, viu a mãe em primeiro lugar. Então, é um negócio sensacional. Onde está essa história aí? Quem é que conhece essa história? Quem ouviu um CD. Então, estimula você, diz o seguinte, gente, você diz que eu tenho limitação, eu tenho falta de dinheiro, eu tenho problemas, etc. Que brincadeira é essa? Ouça a história de algumas pessoas. Tem aqui o Elias, que é um brasileiro, que é lá de Ipatinga. Não é uma coisa, quer dizer, ele, caipira do interior, vivia, lutou cada instante para conseguir cada coisinha que ele tinha, também não estudou nada. Também escreve meio estranho de vez em quando, quando escreve para você. Ele passou uns anos na Itália, ele faz uma confusão tremenda de italiano e português e não faz diferença. Ele já é platina e vai para diamante. Não tem dúvida nenhuma aqui no Brasil. Então, como é que vocês vão saber essas coisas? Eu não sei como vender. Tem aqui um CD, digamos, torna-se um vendedor profissional, um e dois. Tem dois CDs, de pituxa e manga. Espetacular, ensina você como é que é. Quer seja um problema seu, seja motivação, seja sonho, seja você um aprendizado de alguma coisa, você tem que ouvir isso daqui. Quer dizer, eu ouço todos os dias. Todos os dias. E vocês acham que eu preciso de motivação? Gente, não tem ninguém mais motivado que eu para esse negócio. Não tem ninguém mais motivado que eu para ver vocês crescerem e chegarem aos lugares que podem chegar. Mas eu ouço o CD todos os dias. Está certo? Então, ponham isso, quer dizer, como uma coisa fundamental. Agora, você não tem que a pessoa entrou, acabou de assinar, vocês falam assim, você tem que ouvir um CD. O que você pode é ter um CD seu. Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa muito pobre, sem dinheiro nenhum, está uma bruta dificuldade. E se ela tiver um jeito de ouvir o CD, porque se ela estiver tão pobre e não tiver como ouvir o CD, não adianta. Mas se ela tiver um jeito de ouvir o CD, embora seja muito pobre, você dá um CD do Fabian Reide. E você ouça esse CD. Ela vai ouvir e vai se estimular. Você tem que conhecer os CDs, para saber o que você escolhe para cada um na hora que a pessoa está entrando. Por isso que você tem que descobrir as necessidades e responder conforme as necessidades. E, finalmente, os eventos. Se você não está no evento, como num seminário como hoje, você não é só que... Claro que, possivelmente, esse evento está sendo gravado e, eventualmente, vai sair um CD mais tarde da EMA. Mas a parte emocional, você vê o pessoal sendo reconhecido aqui, as expressões de cada um, o entusiasmo de cada um. Gente, isso não vai estar no CD. Você precisa estar no evento. E são esses eventos que fizeram a gente chegar onde nós chegamos. Eu nunca deixei de estar em nenhum evento que eu pude estar aqui no Brasil ou no exterior. Jamais. Desde o dia que eu entrei. Nunca. E alguém vai dizer o seguinte. Não, mas foi um seminário, esse seminário eu não sei se eu gostei tanto. Eu gostei de todos. Entendeu? Tem gente que chega aqui no palco e fez o seminário e fala mal para danar. Que ótimo! Quer dizer o quê? Que não precisa falar bem para você ser diamante. Não é isso que faz você ser diamante, entendeu? Você tem que ter crença, você tem que ter motivação, você tem que ter entusiasmo de fazer as coisas certas desse negócio. Entenderam como é que faz uma pessoa entrar certo ou não? Ok? Muito bom. E aí eu tenho que chegar onde para terminar isso daqui? Eu vou terminar com essa colocação. E eu tenho que grudar nele até quando? Porque eu tenho que ficar grudado nele. Você tem que ficar grudado nele até ele ser 9%. Até ele chegar a 9%, quer dizer o quê? 1.200 pontos. Que podem ser, ou ele faz os 1.200 pontos ele sozinho, que são poucos, mas alguns fizeram praticamente no primeiro mês. Quem? Alain, né? Sebastião? Alguém fez aqui 1.200 no primeiro mês ou no segundo mês? É. Maravilha. Ou fazer assim, aqui está você. Você deve arranjar três pessoas, três pessoas, e trabalhar da maneira correta com elas. Claro que vai variar conforme as necessidades, um quer uma coisa, outro quer outra, procura resolver, atender, etc. Mas na cabeça de você está sim. Trabalhar essas pessoas para elas fazerem pelo menos 300 pontos. E você fazer 300 pontos. Por que 300 pontos? Primeiro porque todos fazendo 300 pontos, quatro pessoas, dá quanto? 1.200. Já é 9%. Que é exatamente até quando você tem que estar grudado. nesta pessoa, para poder garantir que ela chegue a 9%. Você tem que estar grudado com ela, daquele jeito que eu falei, fazendo tudo com ela, acompanhando, etc. Até ela patrocinar as pessoas, etc. Você tem que estar com ela. Garantindo que ela chegue a 9%. Aí o que acontece? Esta pessoa, vamos dizer assim, se ela aprendeu direitinho o que você fez com ela, ela em princípio vai fazer o que com o patrocinado dela? A mesma coisa, está certo? Então, o passo seguinte, quando você vai estar acompanhando, mas não vai estar necessariamente grudado, mas você está com ela, bastante ativo, até que ela chegue a 12%, que é 2.400 pontos. Se ela chegou a 2.400 pontos, se chegou a 12% e você fez a entrada toda correta, da maneira que a gente está falando, você está fazendo, entre aspas, uma duplicação perfeita. As pessoas vão repetir o que você está fazendo. E se você fez isso, veja o seguinte, você continua fazendo os seus 300, e essa pessoa aqui, no passo seguinte, vai chegar a 9, e depois vai chegar a quanto? A 12, 2.400. Se fizer isso aqui o mesmo com ela, ela vai chegar logo mais a quanto? A 12 e a 12, 2.400. Só que na prática é assim, na hora que você estiver trabalhando com essa, e ela está chegando, ela chegou, aí você continua trabalhando com essa, essa aqui está crescendo, você continua trabalhando com essa, está crescendo, não fica em 2.400. Essa daqui já está chegando, lá pelos seus 4.000. Essa já está com 3.000. E essa está com 2.400. Isso significa o quê? Olha, 4 e 3,7, 9.400, mais 300 seus aqui, que está chegando a quanto? Está chegando a 10.000. Se você fizer isso daqui corretamente e rapidamente, sempre levando em consideração as necessidades, aquilo que eu falei, e trabalhar três pernas, você vai chegar a prata rapidamente. Em 3, 4, 5, 6 meses, você está chegando a prata. E um prata estruturado e consolidado. Porque se você chegar em um prata com uma perna, praticamente uma perna só, e outras pernas pequenininhas, você não está consolidando o seu negócio. Se você fizer deste modo, você está com o negócio consolidado. E não só consolidado. O que mais? O que é a continuidade disso aqui? Claro que esta pessoa vai continuar, não vai? Logo mais ela vai chegar a quanto? Um dia ela vai chegar a 10.000 pontos. Ela vai ser o quê? Prata, repetindo os seis meses platina. Esta daqui vai chegar a 10.000, vai chegar a prata e depois platina. Esta aqui vai chegar a 10.000, prata e depois platina. Então, você vai ser o quê? Esmeralda. Esmeralda. Lembre-se que o objetivo desse negócio, assim, no crescimento do processo de comenta, é você chegar a prata, 10.000 pontos, depois confirmar isso seis meses seguidos, ou não seguidos, mas melhor seguidos, que você vira platina. Depois, se você fez isso direitinho, tiver as três pernas e continuar, e cada uma delas crescer e chegar lá, você vai ser esmeralda. E depois que você aprendeu com três pernas a fazer isso como esmeralda, se você fizer isso com mais três, ou seja, repetir isso, já que você aprendeu, você repete isso e vira o quê? Diamante. E a pergunta é, em quanto tempo eu posso fazer isso? Eu pergunto o seguinte, olha, você acha que algum de vocês, nós estamos em começo de maio, não é isso? Então, tem maio, junho, julho e agosto para terminar o ano fiscal. O primeiro mês do ano fiscal é setembro. Então, se você quiser virar prata até setembro, prata, 10 mil pontos, tem cinco meses. Eu pergunto, vocês acham que tem alguém que em cinco meses virou prata no Brasil? Muita gente. Vocês acham que tem gente que virou prata no Brasil em quatro meses? Muita gente. Você acha que tem alguém que virou prata no Brasil em três meses? Bastante gente. E tem alguém que chegou em dois meses e tem alguém que chegou em um mês. Aqui no Brasil, de hoje em dia, com esses novos produtos, com a nova situação. Então, decidam vocês o que vocês querem. Claro que o que você vai fazer neste mês e no mês que vem, é diferente do que vai acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos na sua vida. Mas vocês notam o seguinte, a maneira com que eu estou orientando e sugerindo, ela leva em consideração para vocês ganharem o máximo de dinheiro hoje, o máximo de dinheiro logo mais e o máximo de dinheiro o resto da vida. Mesmo que você tenha dúvidas e você não entendeu tudo aquilo que eu falei, converse com a sua linha ascendente, sente em grupo, discuta bastante as coisas que a gente conversou, faça um programa de vida e desenvolva bem essa atividade da maneira que a gente falou. Se você fizer isso, ninguém segura você. Você pode chegar diamante, pode chegar diamante rapidinho. Eu acho que... Como hobby? Então, pode, claro. Cada um pode fazer o que quer e vai ganhar como hobby e não como negócio permanente e consolidado, está certo? Agora, para ganhar de maneira consolidada, estruturada, permanente para o resto da vida, eu dei o caminho que vocês devem fazer, está certo? Alguém se candidata? Quem quer ser diamante? Parabéns. Obrigado. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. para cada um. Legenda Adriana Zanotto